A influenciadora Cleia Amaral continua levando o nome de Querma do Rio Claro para muito longe, premiações nacionais inclusive. No ano passado ela concorreu ao Oscar da Internet, maior prêmio, maior referência brasileira no quesito mídias sociais, que foi o prêmio iBest. E nesse ano ela recebeu a grata surpresa, a notícia de que também estaria concorrendo novamente. Cleia, diferente do ano passado, como você descobriu, teve acesso ao iBest esse ano? O ano passado eu fui surpreendida por seguidores, que me passaram mensagem, Cleia, por que você não está pedindo a votação? Então eu nem conhecia, eu nem sabia, imagina eu estar ali entre os melhores do Brasil. Esse ano, como eles já tinham meu contato, porque sim, é eles que são os olheiros e eles que selecionam quem que vai estar entrando em cada categoria. Eles me comunicaram por e-mail, eu quase tive um treco, para falar a verdade, e eu já comecei desde o começo. E eles me comunicaram na sexta, que segunda começaria a votação. Já comecei comunicando e pedindo aí para o pessoal ajudar. E ó, o que mudou do ano passado para cá? Embora a categoria ainda seja a mesma, que é o de, pedi para você explicar um pouco para o pessoal também como funciona essa categoria. Como está sendo esse trabalho seu na internet agora? Então, o faça você mesmo é o que faz com as mãos, né? O de a wife, eu costumo dizer quando sei falar inglês, que é o de a self. Mas fazer, a gente faz direitinho. O que mudou, não, eu mantenho o mesmo padrão de linha, que é a transformação de lares, né? Hoje eu tento trazer mais para os meus seguidores. E essa parte de estar, o ano passado a gente visualizou, viralizou com 12, 10, 11. Esse ano, graças a Deus, a gente já viralizou com 6, embora com todas as mudanças que teve no Instagram. Viralizou também no TikTok, no YouTube, que eles olham todas as plataformas. Eu tento trazer o máximo de mim, de verdade. E assim, eu estou muito feliz. Nossa, eu não tenho nem o que falar de tanto que eu estou feliz. E o esquema que você está fazendo nas redes sociais é todo dia estar lembrando os seus seguidores de votar. Como funciona esse esquema de votação nas categorias do iBest? Então, o iBest, você tem que votar todos os dias. Primeiro você vai ser votada para entrar entre os 20. O ano passado eu fiquei entre os 20. E você tem que votar todo dia, todo dia contabilizado, porque são várias pessoas. E você pode votar três vezes no dia em cada categoria, mas não três vezes na mesma pessoa. Então, hoje eu pedi voto, deixei o link lá no meu store, amanhã eu vou pedir de novo. Até terminar essa seleção dos 20. Aí eles param alguns meses, faz a seleção, depois começa de novo entre os 10. Desses 10, entre os 5 e dos 5, entre os 3. Aí os 3 estarão ganhando primeiro, segundo e terceiro lugar. Você havia comentado que recebeu um convite no ano passado para ir participar da premiação. Não teve como ir, né? A possibilidade de ir, mas esse ano está confirmada. Gente do céu, eu vou nem que for de carroça. Eu vou. Sim, todos os participantes podem estar assistindo a premiação. É bem parecido. É o Oscar do Brasil, sim, tá? São gente, assim, de alto nível que estão participando. Até os menores. Eu sou petitinha, né? Me sinto petitinha, me classifico pequena. Mas não é impossível, desde que a gente faça com o coração. E nessa questão do Faça Você Mesmo, tem alguma surpresa dos seus seguidores vindo por aí? Algumas de novo saindo do forno? Tem, a gente tem. A gente está... Acabei de sair de uma reunião, quando você chegou, né? A gente está com novos parceiros, algumas coisas novas para trazer para vocês. Espero que gostem. Espero que gostem. E tem, sim, muita novidade. E levar também o Faça Você Mesmo até você. É Cleia Amaral, é informação, é Kermo do Rio Claro, Prêmio Ibest, Paulo Otávio para o Portal Onda Sul.